Ele é o coroinha da usnapa Eu amo ele Eu amo ele Sai, no nome de Jesus Ele é o coroinha da usnapa Eu amo ele Eu me sitten, eu me você, eu os joelitos que eles acham, eu te dou aда. Não dá, não dá. Eu tenho minhas razões, só para tocar, se eu gritar. Libertad, libertad, não vou abandonar a minha vida, eu vou abandonar. Eu vou abandonar, 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 eu vou abandonar. Eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar. Eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar. Eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar. Eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar. Eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar. Eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar. Eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar. Eu vou abandonar, eu vou abandonar, eu vou abandonar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.